Agora a gente muda de assunto e traz uma nova pesquisa sobre o tempo de uso das redes sociais entre adolescentes, que mostra o aumento de quadros de depressão e ansiedade. O estudo é da Universidade de Oxford, no Reino Unido. A pesquisa é considerada o maior estudo sobre a saúde mental de adolescentes no mundo. Uma das conclusões é que o uso de redes sociais por adolescentes está fortemente correlacionado a níveis mais altos de ansiedade e depressão. O relatório descobriu que cerca de 60% dos jovens de 16 a 18 anos passam entre duas e quatro horas por dia nas redes sociais. As cinco plataformas mais utilizadas eram Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp e YouTube. As adolescentes são as mais propensas a terem problemas de saúde mental. Segundo a pesquisa, 20% das meninas entre 16 e 17 anos foram atendidas pelo Serviço de Saúde Pública britânico com quadros de depressão e ansiedade. Mais de 7 mil adolescentes participaram da pesquisa inicial e cerca de 50 mil jovens de 11 a 18 anos, em todo o Reino Unido, participarão do estudo completo, que vai acompanhá-los ao longo de um período de 10 anos. Obrigado. Obrigado.